Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas em ponto. O boletim manhã desta quinta-feira já está no ar. A SMTU começa a fiscalizar o serviço de mototaxi aqui na capital. Apenas 1.600 dos 10.000 que circulam na cidade tem autorização. Seu Antônio trabalha como mototaxista há 10 anos e, segundo ele, a falta de fiscalização é um velho problema. Nós temos um preço justo, entendeu? Nós pagamos seguro de vida para nós e para o passageiro, nós pagamos as taxas da SMTU todas, pagamos INSS, todos nós somos legais. Não é justo que nós pagamos tudo isso, rodamos na cidade e outras pessoas que não pagam, não têm compromisso com o nosso projeto de mototaxi, fiquem rodando legal igual com a gente. A categoria cobra uma posição da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos desde fevereiro do ano passado, quando o resultado da primeira licitação foi divulgado. A fiscalização já começa nesta quinta-feira e serão analisados três pontos. O primeiro é se o motorista está com pelo menos dois anos com a carteira de habilitação. O segundo é ter no mínimo 21 anos e o último, ter o curso de mototaxista. Inicialmente foi acertado que a gente ia fiscalizar a partir da conclusão das 3.303, só que nós estamos vendo aumentar o número de mototaxi, parte da categoria está questionando isso. E eu espero, nos próximos dias, fazer uma coletiva para divulgar o resultado, que aí é melhor. Assim como o táxi, que você tem toda a quantidade preenchida, a gente também quer fazer isso com a moto. 45 fiscais vão atuar em todas as zonas da cidade. A multa para o condutor irregular é de 3.351 reais. Nós estamos, inclusive, neste exato momento em sala de aula, com todos os nossos fiscais, na requalificação profissional, atualizando a legislação, observando todos os itens que serão exigidos neste momento e encaramos com bastante ansiedade, satisfação, para dar resposta à sociedade, também num processo até de segurança pública, melhorando essa condição. Segundo a categoria, são aproximadamente 10 mil mototaxistas que circulam na cidade, mas apenas 1.679 estão regulares juntos à SMTU. Outros 1.600 aguardam ainda a conclusão da segunda fase da licitação, que está suspensa pelo Ministério Público Estadual. Tem 1.635 pais de famílias que precisam vir se legalizar aqui na SMTU, que ganharam a última licitação e têm direito. E o Ministério Público está impedindo, perseguindo. E esses pessoal agora vão ser prejudicados, porque os legalizados querem fiscalização e a SMTU está dando a resposta. Para o usuário é fácil identificar o mototaxista irregular. O motorista legalizado deve estar com colete, capacete e a moto padronizada nas cores laranja e verde, além da placa que para o serviço é a cor vermelha. De acordo com o levantamento da SMTU, 30% das pessoas que utilizam o serviço de mototaxi usam para outros fins, como assaltos. Para o bem mesmo, porque tem vários que dão uma de mototaxi para fazer o mal também. Eu acho que seja melhor assim, vai ser mais seguro. E na madrugada de hoje, o Detran intensificou a fiscalização nos ônibus aqui na capital. A ação começou na avenida Altaz Mirim, Zona Leste. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, a fiscalização aconteceu das 4 horas da madrugada até as 7 horas da manhã, aqui na avenida Altaz Mirim, conhecida como Grande Circular. O objetivo foi fiscalizar os ônibus do transporte coletivo assim que eles saíssem da garagem. A fiscalização veio depois das panes que aconteceram essa semana e alguns usuários do transporte coletivo depredaram pelo menos 3 veículos. Em meia hora de fiscalização, 20 ônibus foram autuados por irregularidades. Então, nós fiscalizamos hoje, de 3 da manhã até as 7, 156 ônibus. Todos tinham irregularidades, principalmente no que diz respeito aos itens de segurança. Pneus muito desgastados ou carecas, como nós falamos popularmente. Parabrisas trincadas, que aquilo pode romper e os estilhaços machucar as pessoas que estão dentro do ônibus. As portas que não fecham, que deveriam fechar e não fecham da maneira adequada. Isso possibilita aí, numa manobra mais brusca ou numa frenagem, as pessoas serem atiradas para fora do veículo em direção à rua. Licenciamento em atraso, 98% dos que foram abordados estavam com licenciamento em atraso. E a nossa preocupação com licenciamento em atraso não é o Detran receber esse dinheiro. É porque, ao não licenciar o veículo, o Detran não sabe a idade desse veículo, se esse veículo está em condições ainda de circular, se os itens de segurança estão de maneira adequada. E o mais importante, não é pago também o seguro obrigatório ou o seguro DPVAT. Com previsão de início, para novembro deste ano, o Zona Azul causa dúvidas. Na noite desta quarta-feira, o projeto foi debatido por membros da Associação Comercial do Amazonas e órgãos municipais do trânsito. O modelo Zona Azul deve funcionar como sistema de crédito para os veículos. Cada hora deve custar R$ 2,45. E os créditos podem ser adquiridos pela internet ou comprados em pontos de vendas específicos. Cada motorista pode ficar até três horas na vaga. Nós vamos ter um monitoramento de permanência. A partir do momento que ele ocupa a vaga, já começa a contar o tempo. E a partir desse momento há um monitoramento, tanto do funcionário da empresa, como dos agentes de trânsito. Então aquele que infringir é uma infração de trânsito, e vão ser aplicadas as medidas administrativas cabíveis. Durante a reunião desta quarta-feira, a polêmica ficou em torno da responsabilidade pela fiscalização, monitoramento, segurança e embarque e desembarque de pessoas e cargas no centro. Nesse momento a gente não vislumbra nenhuma dificuldade com relação à implantação. E sim a adequação, as pessoas se adequarem, como é que vai funcionar. De acordo com o consórcio, o sistema será capaz de identificar carros e veículos com irregularidades em documentos e até roubados. Mas para que isso aconteça, deve ter apoio dos órgãos de trânsito para liberar essas informações. Se a prefeitura achar que é viável a empresa poder pegar essa informação, enviar para o órgão de trânsito e ele devolver essa informação, a gente joga numa tela a informação, se o carro está roubado, se tem IPVA atrasado e tudo mais. Outro ponto polêmico é a contratação de apenas 200 flanelinhas para atuar no sistema. Aqueles que forem contratados serão regidos pelo contrato de trabalho e a legislação trabalhista vigente. O contrato de concessão para a instalação e funcionamento do Zona Azul foi assinado em agosto deste ano. Na primeira etapa, 3.200 vagas devem ser oferecidas no centro da capital. Muitas pessoas há muito tempo em Manaus que não vêm para o centro da cidade porque não têm onde estacionar. E quando têm, é normalmente incomodado. O Zona Azul inicia no dia 1º de novembro. A expectativa da prefeitura é de que até o fim do ano, 15 mil vagas rotativas sejam oferecidas. O governo do estado manteve o prazo de conclusão das obras da Avenida das Flores para dezembro. A licença ambiental suspensa pelo TCE não deve atrasar os trabalhos, segundo a CINFRA. A licença caçada é referente a este trecho da Avenida das Torres. No final de julho, houve uma chuva muito intensa e parte do material, do barro, carregou lá para o Parque Sumaúma. Então, montamos uma equipe, fizemos uma força-tarefa, fizemos toda a limpeza do parque. O governo tem 15 dias para resolver essa situação. Apesar disso, a construção da via segue a todo vapor. A Avenida das Flores está com 80% da primeira parte dos trabalhos concluídos. A segunda com 40%, a terceira e a quarta ainda estão no início. E com a chegada do verão, é hora de aproveitar para seguir o cronograma. Nós estamos indo até tarde, o máximo que dá, para que a gente possa aproveitar o maior período possível do verão. A construção da Avenida das Flores foi anunciada em setembro de 2012, no governo de Omar Aziz. Mas as obras só começaram em 2013. A construção da avenida está orçada em 239 milhões de reais. E parte dela, que corresponde ao trecho próximo ao Igarapé do Passarinho, na Zona Norte, deve ser entregue ainda em dezembro deste ano. Quando for concluída, a Avenida das Flores vai desafogar o trânsito nesta área da capital. Pelo menos, é isso que os motoristas esperam. É uma rua a mais, né? Então, tudo que aumenta melhora para o trânsito. Principalmente as vias aqui da Cidade Nova, elas são muito congestionadas, entendeu? Com essa avenida, eu tenho quase certeza que vai melhorar. A Avenida das Flores vai interligar parte da Zona Leste a norte aqui da capital. A via é o complemento das torres e termina na barreira. Agora vamos falar de esporte? O time da Ferroviária de São Paulo goleou o Iranduba por 7 a 1. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Quem traz as informações é o repórter Danilo Alves. Uma derrota digna de Brasil e Alemanha. 7 a 1 para o Ferroviária. A equipe de São Paulo dominou os 90 minutos. No geral, a partida foi tranquila. Poucas faltas e nenhuma penalidade marcada. O Iranduba parecia confuso. Realizava a maioria dos passes errados e não conseguia finalizar os ataques. Mesmo com a situação difícil, um destaque para a goleira do Iranduba viu-se, que conseguiu manter a calma, pelo menos, durante os ataques do time paulista. Aos 33 minutos do segundo tempo, o atacante Gabi conseguiu fazer o gol de consolação do Iranduba. Mas não adiantou. Derrota para o time amazonense. Existe uma disparidade entre a nossa equipe e a equipe delas, entendeu? Questão de estrutura, né? Agora, a gente está passando o Campeonato Brasileiro. E a gente não vai se entregar por causa disso, não, entendeu? Que sirva de aprendizagem para a gente e que nós possamos colher frutos para que nós possamos andar. Penúltimo colocado do Brasileirão. O que o Iranduba precisa agora é pontuar. Ele joga no domingo contra o Pinheirense no interior do Pará. A gente agora vai falar de um projeto do SESC que incentiva as crianças a comer bem desde cedo. Os pequenos põem a mão na massa e aprendem como é importante a alimentação saudável. Aqui a educação alimentar saiu da teoria. O comando vinha da nutricionista e os pequenos faziam lanche. É, só que na receita o ingrediente principal era a banana batida com a casca. Rica em vitaminas B6 e 12, cálcio, potássio. As frutas são um pesadelo para a tâmara. Eu gosto muito dessas coisas. Não gosto muito de frutos? Prefere um doce? Hoje você aprendeu a fazer um doce que leva a banana. E aí, dá para comer? Dá. As práticas alimentares inadequadas nessa fase podem repercutir de forma negativa no desenvolvimento das crianças. Por isso, a educação tem que começar desde cedo. Então, com certeza, essas crianças vão poder conhecer uma alimentação desde a infância e com certeza na idade adulta, elas vão querer sim ter acesso a esses alimentos. Diferente de Tâmara, Jennifer adora fruta. Tudo fica ainda melhor quando ela mesma coloca a mão na massa. Por enquanto, o hobby dela é a cozinha. Para mim, cozinhar é uma diversão, assim. É como se eu estivesse brincando de cozinhar e eu gosto. Você gosta de frutas? Por que é importante comer? É por causa da saúde, para fortalecer. Depois de levar ao forno, o resultado dos cupcakes foi assim. A atividade do Mesa Brasil é realizada a cada dois anos. São 10h10, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Um ótimo dia para você.